Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Clenil-A. O Clenil-A é um medicamento que contém sua fórmula anti-inflamatória de ação local, o dipropionato de beaclometasona. Ele controla a inflamação dos brônquios, reduz o inchaço e a secreção exagerada de fluidos, evitando aos poucos o surgimento da falta de ar. É indicado na prevenção e tratamento da asma brônquica, espasmo brônquico, rinite alérgica, perene ou por mudança de estação, rinite vasomotora, rinofaringite, sinusites, doenças inflamatórias e alérgicas de cavidades nasais e paranasais ou da faringe e na prevenção da recorrência de pólipos nasais após remoção cirúrgica. Os efeitos terapêuticos desse medicamento não são percebidos na hora do uso, portanto não deve ser usado como medicamento de alívio durante crises de falta de ar. O efeito de Clenil-A aparece em um prazo maior, geralmente de duas a três semanas depois do início do tratamento, ajudando a prevenir e tratar inflamações das vias respiratórias, tais como asma e bronquite. Até o momento não foram relatados quaisquer efeitos graves pela utilização do medicamento de acordo com as doses recomendadas, mas deve-se tomar cuidado durante o uso prolongado, monitorando o aparecimento de possíveis efeitos colaterais sistêmicos como osteoporose, úlcera de estômago ou sinais de insuficiência adrenal secundária. Em alguns pacientes submetidos à nebulização com corticosteroide poderão aparecer placas brancas, popularmente conhecidas como sapinhos, na boca e na faringe. A incidência dessas placas parece estar relacionada à dose administrada. Essa doença responde ao tratamento adequado e pode ser prevenida pela lavagem da boca com água após o uso do medicamento. Pode ocorrer também ardência, irritação, secura da mucosa do nariz e raramente sangramento nasal. Clenil-A é contraindicado para pacientes sensíveis ao princípio ativo ou demais componentes da fórmula. É também contraindicado caso você tenha hipersensibilidade individual aos derivados de cortisona. Deve-se evitar o uso do produto em pacientes com infecções virais, herpes simples ou tuberculose pulmonar, ativa ou inativa. Não existem evidências suficientes da segurança do uso de dipropionato de becometasona durante a gravidez e lactação. A administração do produto durante este período somente deve ser considerada quando o benefício esperado para a mãe for maior do que qualquer possibilidade de risco ao feto ou lactante. É razoável supor que haja passagem de dipropionato de becometasona para o leite materno, mas é improvável que os níveis alcançados sejam significativos com as doses recomendadas de Clenil. Entretanto, o uso do dipropionato de becometasona durante a lactação requer uma avaliação cuidadosa da relação risco-benefício, tanto para a mãe quanto para o filho. Crianças cujas mães receberam altas doses do produto durante a gravidez deverão ser observadas para um rápido diagnóstico em caso de uma eventual insuficiência adrenal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.